Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 26 de abril. O presidente Michel Temer participa da entrega do selo de responsabilidade social pelo trabalho no sistema prisional. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes da agenda do presidente. Olá, Luana, bom dia pra você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. A cerimônia de entrega do selo nacional de responsabilidade social pelo trabalho no sistema prisional será ao meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Esse selo é uma maneira do Ministério da Segurança Pública de reconhecer e incentivar a responsabilidade social de empresas, órgãos públicos e empreendimentos de economia solidária que empregam pessoas que estão presas, que estão cumprindo penas alternativas ou pessoas que foram soltas, já cumpriram a sua pena, apostando assim na ressocialização. Antes dessa cerimônia, o presidente Michel Temer tem reunião com líderes do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião deve começar daqui a pouquinho. Bom, e às dez e meia da manhã, Temer tem reunião com diretores das federações de indústria e de comércio. E às três da tarde, o presidente recebe professores e alunos da Escola Superior de Guerra. Thaisa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. O presidente Michel Temer recebeu nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, cartas credenciais de dez embaixadores estrangeiros. O ato de entrega das credenciais formaliza a atuação desses diplomatas no país. São os embaixadores da Suíça, Grécia, Zâmbia, Bangladesh, Gana, Mianmar, Equador, Índia, Filipinas e Butão. Só quando as cartas credenciais são recebidas pelo presidente é que os embaixadores podem iniciar os trabalhos oficialmente junto ao governo brasileiro. Isso porque os documentos são um comunicado oficial dos países de origem de que esses diplomatas representam oficialmente essas nações no Brasil. Uma empresa pública que há mais de quatro décadas ajuda agricultores de todo o país a aumentarem a produção e a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Produtos que também são exportados para outros países. Vamos saber mais sobre a Embrapa, que completa 45 anos de atuação. O maracujá Pérola do Cerrado é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos da Embrapa. Milhares de produtores rurais já foram beneficiados pela tecnologia. Seu Pedro sempre foi agricultor, mas ele nunca imaginou que uma fruta verde, pequena e doce pudesse mudar sua vida. Foi o que aconteceu quando recebeu algumas mudas do maracujá Pérola do Cerrado da Embrapa. Hoje tem 200 pés da fruta plantados. Colhe o maracujá três vezes por ano. Com dinheiro, já conseguiu comprar um trator pequeno, que é usado nas colheitas de maracujá e de outras plantações. A gente pegou e acreditamos no projeto deles e para mim foi uma benção, porque a gente deu um pontapé na vida e foi com esse maracujá que a gente começou a animar, que a gente se animou a comprar a máquina para poder começar a plantar. Esse é apenas um exemplo das diversas tecnologias que a Embrapa desenvolveu desde sua criação, em 1973, época em que o governo decidiu investir em pesquisa e desenvolvimento para a agropecuária e fazer com que o país pudesse alcançar segurança alimentar. Isso levou a ciência, levou os nossos cientistas para conviverem com as múltiplas realidades do Brasil. Aproximaram a ciência, os pesquisadores dos produtores brasileiros e com isso nós conseguimos compreender os desafios para se produzir alimentos nas regiões tropicais e gerar conhecimento, gerar tecnologia para a superação desses desafios. Ao longo de seus 45 anos, a Embrapa desenvolveu em laboratórios como este, que fica no Distrito Federal, diversas tecnologias que ajudaram a agropecuária brasileira a se tornar uma das mais eficientes e sustentáveis do mundo. Atualmente, a empresa tem em todo o país 42 unidades de pesquisa. Assim, os cientistas ficam próximos aos produtores e conseguem ver de perto as necessidades deles. Para comemorar seus 45 anos, a Embrapa lançou a publicação Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira. É um documento que apresenta para o mundo da agropecuária quais são as grandes tendências, quais são as grandes oportunidades, os grandes desafios que a agricultura, a pecuária, o setor florestal terão a enfrentar nesse horizonte de 2030. Desde o fim dos anos 90, a Embrapa lança um balanço social para avaliar os impactos das tecnologias junto aos produtores e consumidores. No ano passado, a Embrapa teve lucro social de mais de R$ 37 bilhões. Ou seja, para cada real aplicado na Embrapa em 2017, foram devolvidos R$ 11 para a sociedade. Mas os benefícios não ficam só no meio rural. As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa também contribuem para o aumento da oferta e da qualidade dos alimentos que chegam à mesa de quem mora nas áreas urbanas, contribuindo para a redução dos preços da cesta básica. Fábio é um dos pesquisadores da Embrapa que ajudaram no desenvolvimento do maracujá Pérola do Cerrado. Filho de agricultor, ele diz que vê as tecnologias da empresa fazendo diferença no campo desde 1970. E isso foi decisivo na hora de escolher onde ia trabalhar. A gente vê as tecnologias da Embrapa fazendo a diferença no campo. E eu convivi com isso ao longo da minha vida. Então, era um sonho realmente poder contribuir da mesma forma, de modo que a gente possa dar um retorno para a sociedade. Eu também só estudei em escolas públicas. Então, a satisfação é quando a gente pode, através do nosso trabalho, melhorar a qualidade de vida dos produtores e dos consumidores. E a gente está aqui, alegre, graças a Deus, por causa desses produtos que a gente produz aqui, vende e tira a nossa alimentação saudável daqui, de dentro. E a gente mudou muito a nossa vida, essa coisa aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente está aqui.